Fala galera, Space falando Vamos continuar aqui A nossa missão de MyCry 5 Lembrando que esse aqui é A live Eu vou fazer tudo Descoletáveis E pegar todas as datas no jogo Se inscreve no canal Deixa o like aí E daí eu falo no Tweet Vou entrar na descrição Galera Para o pessoal Usar aqui Comprar alguma coisa E aí 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu sei, eu sei o que você é, não se preocupe. Eu vou ser gentil. Escorça-me. Desculpe como você disse. Não, você vai voltar para isso? O que é que é? Uma ideia de que é imensurado. Não é o tempo de poeta. A gente vai goutando. Quando há uma vontade, há uma maneira. Agora vamos lá. A sua vontade. Sendo bem. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso?